Jefferson pergunta o seguinte Ô, 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 teacher junior, teacher junior, eu tava com uma dúvida aqui Se o plural de kid é kids, o plural de child é child? Tô na dúvida. Você responde pra mim, teacher? Responde pra mim? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou a professora de inglês online e o mensageiro da brilhagem para responder a pergunta do nosso aluno Jefferson, e com certeza uma pergunta de alguém que está aí me assistindo, não sei, qual que é o plural de child, que significa criança em inglês, certo? Mas antes de responder, eu quero pedir encarecidamente o seu like nesse vídeo para ficar feliz, se inscreva-se neste canal, dá um tapa no belzinho, no sininho aí, para acionar ele e para você receber todas as novas aulas, novos vídeos que eu vou publicar, ok? Também me siga lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, porque eu posto muito conteúdo em inglês também. Agora vamos responder a pergunta. Child, criança, o plural é child's? Não, não é child's. Por que isso acontece? O plural de child é children, children. Muito bem, tem aquela canção lá do Creed. Children, don't stop dancing, believe you can fly. Children, don't stop dancing, believe you can fly. Então é children, beleza Jefferson? Agora, child é uma palavra muito famosa principalmente em canções, aquela canção do Guns N' Roses, né? Sweet child, don't mind. Que na tradução ficaria, ó minha doce criança, alguma coisa assim, né? Então você imagina, ó minha doce criança. Mas se você colocar aí no Google, child's, você vai achar essa palavra sim. Porém, essa palavra não está como o plural de criança. Ela está lá como sobrenome. É isso mesmo, surname, né? Em inglês, sobrenome, você vai encontrar child's. Então, por exemplo, John Childs, sei lá, Mary Childs. Não é crianças, ok? É uma palavra, é um sobrenome, ok? Então anota isso daí. Então, meu querido learner, você deve estar se perguntando, Teacher, qual que é a diferença de kid e child? Tem alguma diferença? É o seguinte, child é criança, como eu já falei aqui. E kid também é criança. Porém, é um jeito mais informal de se chamar uma criança. E isso independente do sexo, pode ser um menino ou uma menina. Kid também pode ser usado para se referir a uma pessoa mais nova. Por exemplo, eu, sei lá, estou com um adolescente do meu lado de 13 anos. Eu falo, e aí, cara? Esse cara, né? Tipo, no sentido de, e aí, cara mais novo. E aí, menino? E aí, menino? Fica melhor assim, e aí, menino? Beleza? Ô, menino, faz isso aí. Então, eu posso chamar de kid nesse sentido, tá? Para uma pessoa mais nova do que eu. Isso de uma forma informal. E kids também é um plural de crianças, né? É o plural disso que eu acabei de falar. E você pode usar para os seus filhos, por exemplo, até eles atingirem a idade ali adulta ou saírem de casa, tá bom? Então, essa aí é a diferença. Se você falava que o plural de child é childs, pode agora tirar esse erro aí do seu vocabulário. Tira, né? Plural de child é children, tá bom? Plural de kid é kids. E a diferença entre os dois, eu já falei, assiste de novo, que eu não vou te dizer outra vez, ok? Ficou surpreso com isso que eu te falei? Lembra de alguma canção, alguma frase com o child, com o kid? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque essa vai ser a sua homework. It's homework time! E eu já antecipei, né? Qual que era a homework? Então, volta o vídeo e assiste de novo. Espera aí, que antes de você fechar o vídeo, eu quero que você clique aqui na descrição, no primeiro link, ou aqui no card, em algum lugar, para você se inscrever na Masterclass Junior Silveira. Vai ser dia 27 de abril, em São Paulo, um evento fechado, eu e você, com atividades incríveis relacionadas a inglês, palestras, vamos ter aulas de conversação, música, aulas de pronúncia, vai ser brilhagem total, antes, quero te ver lá. São apenas 80 vagas, e o valor agora está com descontão, super desconto, hein? R$ 97,00. Então, eu te vejo lá na Masterclass, dia 27, em São Paulo, o primeiro link aqui na descrição. E é claro que você também pode clicar aqui para se inscrever no canal, e aqui para assistir outros vídeos. Mas, assiste a Masterclass ao vivo, que vai servir a gente total. Quero te ver lá! E também me siga lá no Instagram, me segue lá, right now. Os links estão aqui embaixo na descrição. So, that's it for today, thank you so much guys for watching, lembrem-se de todos vocês, lembrem-se! See you around!